Todas as sortes de bênçãos, cestou, cestou, como será o amanhã, responda quem puder. O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Cestou, mais um fim de semana, mais uma oportunidade de viver o melhor do Pai. Enquanto você dormia, tudo, absolutamente tudo, preparado, pensado e agora entregue a você. Você agora vai viver o melhor, configurando o padrão do pensamento positivo. Vamos conversar um pouco sobre isso? Primeiro, deixe-me louvar e engrandecer o Pai por nos ter dado mais uma noite reparadora, por nos ter dado agora a oportunidade de acordar de manhã, respirar o ar. Pai, eu estou vivo e vou fazer deste dia a oportunidade de te agradecer cada minuto pela experiência fantástica que o nosso espírito está tendo na terra do vivente. Quero dar boas-vindas também aos novos inscritos, àqueles que participam deste programa Manhã de Confissão de Fé do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Enquanto você vai preparando aí a sua marmita, a sua mochila, vai tomando o seu delicioso café, vamos juntos agradecer ao Pai dos Espíritos pela força, pela energia, pela coragem, pela mudança interior que a sua palavra tem provocado. Nada, nada faz uma mudança tão profunda em nós mesmos do que a palavra. Ele diz que a palavra é como uma espada afiada de dois rumos que entra na divisão da alma e do espírito, separando juntas e medulas, dando a capacidade de configurarmos o padrão do pensamento positivo. O que quer dizer este configurar o padrão do pensamento positivo? Ou eu poderia dizer a configurando os padrões mental? Você sabe, o mundo tem um padrão. São vários padrões. Quando alguém diz para você que você está gorda ou que você está magro demais, quando alguém diz que você é feia, ou que o seu nariz é feio, ou que a sua orelha é grande, a sua mente recebe o impacto e ela perde, ela é desconfigurada. Por quê? Como o padrão do mundo é a beleza exterior, uma nádega bonita, os lábios que agora se usa, até uma, esqueço o nome, que se dá de labial. Como o padrão do mundo são unhas agora bonitas. Como o padrão do mundo é uma operação para afinar bíceps fortes, pernas torneadas. Como o padrão do mundo é este. E cada um tem o seu biotipo. O seu pensamento, quando aceita essa sugestão vindo de forma exterior, é desconfigurado e mexe com todas as suas emoções. Você quer ser o que o padrão do mundo estabelece, sem conhecer ou sem considerar que você tem um biotipo e que há uma determinação do Pai sobre a tua vida. Quando Deus se revestiu de carne, Ele não se revestiu com a beleza de Salomão. Ele não se revestiu com a força de Sansão. Isso são padrões estabelecidos que cada um de nós carregamos na nossa genética. Eu não preciso ser ou ter um bíceps para ser aceito por mim mesmo e ser uma pessoa que viva feliz. Talvez se eu alterar a configuração padrão mental, eu vivo orgulhoso hoje tentando algo que o meu espírito não suporta. E aí eu entro num domínio que me oprime. Ouça o que eu vou lhe dizer. Tudo o que te oprime, com exceção ao Espírito do Pai, te levará ao fracasso, mas sem detença. E a frase milenar de Paulo diz o seguinte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dela. Então, tudo o que te molda a um padrão exterior e que foge do princípio estabelecido pela tua mente ou pelo teu biotipo, te levará ao fracasso. Não adianta. Você vai tentar ser aquilo que o Pai nunca quer que você seja. Você vai tentar ter aquilo que você jamais teria, porque vai se moldando aos padrões deste mundo. Não é difícil você encontrar na internet pessoas que gastam milhões com cirurgias. Não é difícil você ver a clínica de estética abarrotada, apinhada de pessoas. Não é difícil você ver pessoas tomando medicamento para poder se fortalecer. Quantas pessoas estragaram a sua saúde tentando emagrecer que não fosse de uma forma saudável. As pessoas querem soluções rápidas e elas vão desconfigurando o padrão mental do pensamento positivo. Não adianta você querer ter aquilo que nunca será seu. Então, como configurar os padrões positivos? É, primeiro, a autoaceitação sem culpa. Porque as pessoas carregam culpas sobre si. As pessoas carregam o fardo da culpa. A culpa foi minha. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse falado, ele não teria ido embora. A minha mulher não teria ido embora. O meu filho não teria ficado com raiva. Primeiro, estabeleça a autoaceitação sem culpa. Isto vai configurar o padrão do teu pensamento positivo. A tua mente, quando teve um encontro real com o Evangelho, ela foi configurada para a mente de Cristo. Para neutralizar todo o pensamento negativo que a nossa carne tenha tendência. Nós temos tendência ao negativismo. Você tem que se revestir agora deste pensamento positivo. Em primeiro lugar, sobre si mesmo, não se deixando dominar por nenhum pensamento nefasto. E eu já tenho dito aqui no canal. Quando as pessoas, a mulher nunca falou nada e ele pensa, a minha mulher está me enganando. A minha mulher está me traindo. A minha mulher não me ama mais. Bem que eu sabia. Ela está me roubando. E vice-versa. A mulher também sobre o homem. Por quê? Porque alterou o padrão do pensamento positivo. E se você der asas à imaginação do pensamento negativo totalmente desconfigurado, porque tu tens a mente de Cristo, ah, meu irmão, você imagina o Frankenstein de olho azul. Você imagina o Frankenstein com a cabeleira do Zezé e pergunta, será que ele é? Será que ele é? Porque aquilo que você não tem certeza, uma vez estabelecido como um pensamento negativo, dá asas férteis à imaginação. E aí, a pessoa entra num delírio mental muito grande a ponto de viver inquieto. Não existe nada pior do que uma pessoa inquieta no seu espírito. A inquietação do espírito desconfigura o padrão da mente. E é preciso configurar. É preciso você viver bem. Você pode ter um palácio, você pode ter rios de dinheiro, mas se você não tem a maior riqueza, que é uma mente tranquila, a paz de espírito, uma paz no seu sorriso, não adianta de nada. Você está debaixo de um domínio opressor. Vou repetir. Tudo o que te domina, com exceção ao Espírito do Pai sobre o teu espírito, te levará ao fracasso. Não adianta. Paixão dominante é escravidão. Isso é que nós temos que ter bem claro para que possamos viver uma vida muito melhor. Não adianta dizer eu sou cristão da graça e é dominado. É dominado pela paixão, dominado pelo ego, dominado pela fúria, dominado pelo medo, pelo pânico, dominado pelos calafrios excessivos de arriscar a ir além. Aproveitando, você nasceu para ir além. Você não tem muito tempo a perder. Você não tem muito tempo a perder. Quem é eterno é o teu espírito. A tua carne tem prazo de validade, tem limitações. Você é eterno no Espírito. Então, não perca mais tempo. Vamos configurar os padrões da sua mente agora que essas informações chegaram até você? Então, entenda algo precioso. O Pai configurou a tua mente como mente de Cristo. ou seja, tudo o que é negativo deve ser neutralizado pelo pensamento positivo da palavra enxertada em você. Comece a dizer eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu estou reinando em vida e em perfeita vitória. Você vai descodificando aquele domínio do pensamento negativo e vai configurando a tua mente com este padrão que é o padrão do pensamento do Pai. Os pensamentos do Pai é que são mais altos que os meus pensamentos. Que são pensamentos da natureza humana que me entregam um domínio opressor negativo. Que me entregam o domínio da fúria. Da fúria. As pessoas dizem cara, eu fui dominado por uma fúria mas na hora me deu um branco. Olha, ficou tudo escuro. Claro, a tua mente está desconfigurada. Quem tem a mente configurada não se deixa dominar pela fúria. Lembra do que Jesus de Nazaré fez quando trouxeram a mulher para testá-lo? Acalmou os ânimos. Padrão totalmente desconfigurado. A paz interior mostrou que ele não é dominado pelo ímpeto da fúria. Mas o seu espírito bem organizado o padrão mental estabelecido mostrou que o seu estado de espírito não é alterado pelas circunstâncias externas. É por isso que muitos de nós sofremos. Tomamos atitudes levadas pelo ímpeto pela fúria fazemos o que não deveríamos e aí vamos somatizando dores fracassos derrotas porque agimos da maneira que não deveria agir. Mas quando você tem a mente ativada quando você conta dez vezes quando você assume para você mesmo quem tu és quando tu conhece a ti mesmo quando tu sabes perfeitamente que uma notícia te tira do sério você vive feliz ignorando-a quando você sabe perfeitamente que se você der lugar a tua carne você vai tropeçar você então dá lugar ao espírito do pai e é conduzido em triunfo e vive e perceita a vitória. Refletir é muito bom antes de agir porque quem age se refletir está aí entregue ou fadado ao fracasso ou a vitória mas correr risco para mim não dá eu prefiro então andar nos caminhos do pai que são caminhos mais altos pensar como o pai pensa configurando o padrão da minha mente porque os pensamentos deles são mais altos do que os meus pensamentos não permita nada que te oprima ainda que seja um amor da mulher mais linda da mulher mais bela se esse sentimento te domina a ponto de desconfigurar a sua mente e aí você consegue detectar se este amor é um domínio opressivo é quando não há paz há desconfiança não dorme direito não vive bem com você fuja comece a configurar os padrões da sua mente você não nasceu para ser dominado você nasceu para dominar foi o que ele disse Adão domine sobre os peixes sobre o mar multiplique governe Deus entregou agora este governo a você quando veio morar dentro de você você no controle das tuas emoções você no comando da tua mente você configurando os padrões mentais do pensamento positivo eu posso todas as coisas eu estou reinando em vida eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos eu estou no comando da minha vida nada me domina nada me oprime nada me aborrece nada me deixa nervoso porque eu sou um filho e como filho é meu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória tome posse receba acredite você pode você consegue no melhor dia de nossas vidas 11h40 eu estou de volta quando isto acontecer avisa lá avisa lá avisa lá oh oh que GG tá on beijo fui até 11h40 graças e paz e paz